Olá pessoal, voltando aí com nossos cursos, este vídeo aqui vai ser bem rápido aí, a gente vai aprender aí, para quem não sabe, instalar o Node.js e vamos dar início num curso de TypeScript, tá? Foi muito pedido aí também nos e-mails, então vamos trabalhar também aí com TypeScript, tá? Primeira coisa, vem aqui no navegador e digite ou faça pesquisa por nodejs.org.org, tá? Vai cair nessa tela, é só fazer o download, aqui no momento eu tô fazendo aqui da 10.15.3, tá? Aqui você pode escolher Other Downloads, que é Outros Downloads, aqui para Linux e Mac, blá blá blá, tá? Aqui também traz aqui o API Docs, tá? Que são os documentos aqui, né? A Documentation, você pode estar dando uma olhada aqui e é simples aí, tá pessoal? É só fazer o download e instalar Next, Next, Next e aí completando a instalação. Depois é só vir aqui no Prompte Comando, vou digitar aqui, entra como administrador, pede aqui, sim. E vamos verificar se realmente foi instalada aí qual a versão, talvez você não sabe qual a versão que você tenha, é muito simples aí, tá? É só digitar aqui, node, tá? Espaço traço V, que é a version, versão, tá? No caso eu tenho aqui a 10.15.3, tá? Vamos aí fazer a instalação do TypeScript, tá? Então é npm install, o que? Espaço traço G e só colocar aqui TypeScript, tá? E dá um Enter, ele vai fazer a instalação aí pra gente, tá? Então é só aguardar, tá? Já foi feita a instalação, tá? Vamos verificar também se foi instalado corretamente. É só escrever aqui, tsc, tá? Espaço underscore V, tá? E dá um Enter, no caso aqui eu tenho a version, que é a versão 3.3.333, tá? Então tá perfeito aí. Como sempre eu vou usar aqui o Visual Code, pra mim é o melhor editor de texto aí que tá sendo até o momento, tá? Então vamos aqui criar algo aqui, então vamos aqui, vamos... Opa! Pessoal, eu vou terminar esse vídeo aqui, tá batendo na porta aqui, vou atender aqui, então fica aí. No próximo vídeo a gente já vai criar algo aqui, tá? Um abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri